E aí, galera! Tudo certo com vocês, comigo, tudo tranquilo, na medida do possível. E hoje, estamos de volta para mais um vídeo de Nubia Experimenta, onde testaremos, dessa vez, a hack Pokémon Bismuth, uma hack do Emerald com modificações interessantes, incluindo pokémons até a 8ª geração, futuramente terá a 9ª também, 27 iniciais, várias customizações disponíveis, várias melhorias de qualidade de vida também, para quem gosta, que é quase todo mundo, porque as melhorias aqui, ali nem todas, mas algumas, tipo, divisão de física especial e correr automaticamente, essas coisas são muito boas. Mas vamos começar, texto mais rápido também, de começo, posso perceber. Brandon ou May? Brandon está no visual, como é bronzeado? Gostei. Vamos pegar o Brandon bronzeado, vamos pegar aqui o Nubia, vai ser ele. Maravilha, muito bom. Realmente, o texto está aceleradíssimo. Comecinho rápido, sem delongas. Vamos lá, Brandon, meu garoto. Vamos dar uma descidinha aqui. Vamos lá, novos gráficos, pode liberar também, né? E mudanças na história, talvez. Mencionava algo sobre mudanças, sim, na narrativa. Não sei até que ponto vai. Deixa eu pegar essa poçãozinha aqui. Tudo muito ligeiro, para saber que tenho que ajustar meu relógio, né? Certas coisas nunca mudam. Perfeitamente. Espera aí! Tá bom. Qualquer horário é horário. Qualquer horário é horário. Sabia que tem itens, ou melhor, tem eventos específicos, dependendo do horário que você joga, ou dependendo do horário do dia do próprio game, não tenho certeza. Vamos pegar os mais recentes. Galar. Vamos lá, vamos jogar galar mesmo. A gente não pega agora, interessante. A gente pensa que ia pegar logo agora com a mamãe, mas não. Temos que fazer tal qual o jogo original. Tem que falar para o meu vizinho, né? Então, é. Tal qual o Emerald, vamos respeitar aqui a lógica, a ordem. A May foi entrando. A Boca já não surpreendeu ela no quarto. E aí, May? Tudo tranquilo, tudo de boa. Vamos tentar ir embora. Já resolveu tudo? Já. Vamos salvar o professor, então. Dá-se lembrar que ele está envolvido. Perfeito. Vamos lá. Calma, professor. Estou chegando. Skorbani. Soba o Grooke. Vai ganhar Grooke, né? O Grooke da galera, o Grooke. Gente boa. Olha, já vai direto no combate. Vamos lá. Menos diferentes aqui. Contextos azuis. Será que isso tem algum motivo? Alguma razão de ser? Ou só estético? Não sei. Aqui, zig-zagou fez-me usar o item aqui. Obrigado, zig-zagou, meu garoto. Por que eu estou um pouquinho mais fraco também, né? Vocês perceberam que eu estou em nível 4 ao invés de nível 5? Peculiar, né? Peculiar, peculiar. Uma mistura de português e espanhol aqui. Vamos lá. Nosso querido espanhol. Olha que tal. Está bom, não me galei. Está bom, né? Chega. Chega. Mais óbvio do mundo. Realmente eles cortam bastante coisa, né? Automaticamente. Cortam várias animações para agilizar o game. Interessante. Bem interessante. Vou passar por aqui. Vamos continuar com a Threat. Vamos subir até a próxima cidade. Sabia que tem que falar com... Agora até me perdi a hora de fazer as coisas. Vou falar com o professor aqui. Vou falar com o professor primeiro. Está tão frenético. Ah, está tudo certo. Eu já tinha visto. Eu sei lá, estou meio perdido, gente. O jogo está tão acelerado que eu estou conseguindo lidar. Vamos encontrar, então, a May. Agora. Talvez o treinamento caiba. Para dar uma... Uma tranquilizada em relação ali. A May. Sei que vai dar um trabalho. Vamos chegar mais perto da Enfermeira Joy. Ah, já chegamos. Olha, repensado aqui. Design futurístico do centro de Pokémon. O que é que temos aqui? Enfermeira Joy. Talvez o Mercadinho e outros centros de Pokémon. Os que neste aqui estão desocupados. Pode ser o cara. Pulei demais. Vamos voltar aqui no mato. Dar uma pesquisada. O jogo não está completo. Ainda é uma demo do game. Então, muita coisa vai mudar ainda. Muita coisa vai ser acrescentada. Importante destacar. Até não sei onde vai, para ser sincero. Mas, muitas mudanças aí estarão disponíveis no futuro. Incluindo a 9ª geração, como eu mencionei no início. Vamos bater aqui. Maravilha. Dar mais uma porradinha. Será que eu consigo dar vitória aqui? Bom, tem a posição, né? A pior das hipóteses. Será que eu quero? Isso aqui está trabalhoso para o cacete. Acho que eu vou usar a minha posição. Parece um uso inadequado. Inadequado. Mas, eu quero pegar esse nível 5 aqui. Nível 5 é importante, eu sinto. Vamos lá. O jogo também tem como pretensão. Ou, talvez, alguns ginásios já tenham isso. Pelo menos, o primeiro. Uma dinâmica peculiar nos ginásios. Nas batalhas. Ou seja, vão ter como se fosse gimmicks, né? Ou seja, particularidades em cada ginásio para você superar a enfermeira joia. Desafios próprios de cada um deles. Não sei bem quais. O jogo não especifica. Melhor, a descrição especifica aqui no Poké Harbor, que foi onde eu peguei, inclusive. Mas, tem esse gráfico bem bonitinho, né? Impressionado com eles aqui. Formas regionais também. Importante destacar, né? Até esquecido. Tem um mini safari aqui. Mas, não está pronto, né? Não está pronto. Vou falar com o Meio. Espero que o Meio tenha Pokémon nível 4. Não é, Meio? Chega de palhaçada, hein? Vamos lá. Nível 4. Esse Thor acho que está demais, hein? Quem esse Thor acho que está me lembrando dessa posição? Não consigo fazer com que a minha cabeça busque quem seria. Acho que talvez seja aquela galinha do Yu-Gi-Oh! A Niwatori. É o nome da galinha? Acho que é. Foi buscar agora, hein? Nos confins mais remotos da minha consciência. Vamos lá. Aqueles locais que eu não gosto de acessar, né? Porque junto deles tem memórias que não são dignas de muito respeito. Vamos lá de Brent. Mas lembrou um pouco a Niwatori para mim. Vamos voltar. Essas batalhas aceleradas é algo que eu posso me acostumar, hein? Ainda preciso me acostumar, para ser sincero. Porque ainda está um pouco sobrecarregante. Então, veloz. Vamos lá. Brenda bronzeado. Vamos continuar mais aqui e pegar mais um nívelzinho. Antes de voltar até a Enfermeira Joy, está um pouco preocupante. Agora já não está mais. Nível 7 para o Grooke. Boa, Grooke! Vamos voltar aqui um pouquinho. O Pueblo Odeio. Curatea dos Pokémon. Eu gosto dessa misturada, né? Esse bilíngue aqui desse jogo está interessante. Nenhum dos dois idiomas eu falo, mas tudo bem. Eu entendo por alto ambos. Vamos lá. Vou falar com o professor. Pokédex. Perfeito. Algumas Bellies. Maravilha. Quests, né? Ementos específicos aqui. Já de certa forma mencionados, pelo menos por alto. E vamos lá. Sai da frente, cara! Vamos continuar por aqui. Recebi o sapato de corrida. Recebi uma bicicleta muito louca. Eu não tenho de corrida também não, mamãe. Esperou quando precisar. Não, não. Vamos meter a bicicleta aqui. Cadê minha bicicletinha? Uh! Só na velocidade. Nossa, é rápida mesmo. É bem rápida. Bem veloz a minha bicicleta. Até demais, talvez. Olha, tem o guia aqui de aceleração de captura também. Entre as melhores de qualidade de vida. Temos essa. Mais o VNP. Muitos pokémons. Muitas alternativas. Espera aí que eu estou querendo controlar a bicicleta. O jogo está acelerado por si só, né? Porque eu sempre jogo um pouco acelerado. Então, a aceleração usual que eu jogo. Adicionada à do game. É de fato... Muito importante. Que eu estou meio que falando igual o Maricelio Cortella. Não sei. Às vezes, quando você fala assim... Meio impostado. Quando... Né? No Big Gamer. Você fica parecendo outras pessoas. E fala igual. Nível 8. Não. Vamos continuar. Durante muito tempo as pessoas diziam que eu imitava o Silvio Santos. O que era peculiar, né? Vamos lá descrever. Mas dá para entender um pouco a correlação. Apesar de o tom de voz não ser o mesmo. Temos... Eu jogo um pouquinho a voz para cima, né? Para deixar mais clara. O que o Silvio Santos faz também. Só que ele faz bem mais, né? Nível 8. Para o Grooke. Ou fazia, né? Acho que está aposentado. Talvez falecido. Não. Está vivo. Está vivo. Vamos voltar aqui. Ih, caraca. Até que para um golpe ruim foi bom, né? Vamos meter outro. Esses galinhos estão entrando legal, hein? Perfeito. Marielzinho. Muito bonitinho. Nesse sprite simpático. Bom trabalho, Grooke. Vamos aqui. Vamos. Bem diferente nessa rota. É. Nem tudo diferente assim. Vamos correr aqui. Uma dessas importantes. As pessoas estão tão diferentes. Chega aí, querida. Uhum. Scratch. No budil dela. Ai. Está bom. Está bom. Estou tranquilo. Ou não. Espera aí. Quase deu problema. Mas não deu problema, não. Nível 9. Vem uma coisinha tranquila agora. Está melhor. Na verdade, não sei. É. Foi melhor sim. Scratch. Na carinha do Zig Zagum. Não dependia dos golpes que ele tinha. Mas geralmente não tem toda uma variação de golpes assim, né? Deixa para agradecer. Tem que estar aqui embaixo. O Zig Zagum tradicional. Para acompanhar o fórmula regional ali. Bidufinho. Sai da frente. Ai. Espera aí que eu estou me perdido. A bicicleta está agindo por si mesma. Na verdade, não. Porque qualquer cliquezinho já vai embora. Essa bicicleta é muito acelerada, na verdade. Acho que ela tem motor. Acho que tem motor. Eu acho que é de Ferrari. Vamos colocar o Match Bike aqui de novo. Falar com o papai, né? Papai, tu entrando. Beleza. Vamos ver. Qual Pokémon o Wally pega aqui. Vamos lá, Wally. Vamos dar a conferência. Espera aí que a música está tocando. Ah, a gente está vendo em loco. Gostei disso. Criativo, hein? Não estamos vendo na tela de batalha, mas sim na tela do próprio game. Gostei. Gostei imersivo. Muito bom, muito bom. Pequenas mudanças, grandes experiências. Curti. Papai, foi legal. Vamos embora. Vamos correr aqui. Rota 104. Bonitinha essa praia. Gostei também. Água que não mexe, não curti tanto. Água. Essa água que parece gelo, quase. E tão estática aqui, tá? Eu até ando um pouquinho, talvez seja gelo mesmo. Estejamos em uma temporada de frio, a água não tenha... Ainda... É... Descongelado. Print poke. Na cabeça do zig-zagou. Mais umzinho aqui. Vamos lá. Se dote. Essa batalha pode ser bem complicada, na verdade. Eu acho que eu perdi. Tecnicamente falando, assim. Será que conseguem diminuir com o grow uma coisa? Reduzir um pouco esse momento. Reduzimos um pouco esse momento. Vamos reduzir mais um pouco ainda. Aí não. Calma, cara. Vou precisar bater, senão não acaba mais. Acho que eu vou de branch poke. Acho que eu não vou mais, não. É... Scratch. Sabia que não era bom, mas achei que era melhor. Já com ataque aumentado, quer dizer, defesa aumentada. Bom, o dano causado... Eu ia dizer que é baixo, mas não foi baixo. Mas gerenciável. Beleza, mas está vendo? Tem água esquisita. Opa, tem um trajetinho bem peculiar aqui. Não vai alucar nenhum, não dá de conta. Interessante. Maldita pedra. Beleza, colocar o pezinho na água. Legal? Dá para colocar esse pezinho na água mesmo, né? No original, melhor. No original, ótimo. Na vida real, né? Você pode ir até a costinha aqui na beirola do mar. Molhar o pezinho, né? Isso que eu estou fazendo, basicamente. O problema realmente é o mar muito parado. Enfermeirade, olha aí. Parece gelo. Realmente. Tem que dar uma derretida nessas calotas polares aí para dar uma dinâmica diferente. Vamos correr aqui do Pokémon. Eu devia comprar uns itens também, eu acho. Vamos voltar. Aproveitar aí e ver o mercadinho, como é que é. Aliás, cadê o mercadinho? Tem mercadinho? Será que é 15 de Pokémon mesmo? Ah, é. Como eu suspeitava. Uma só não. Uma só não. Comprar 5. Antes de tudo, me dá 1. E... Onde que é? Defrost, não. Paralise. Já vende revive aqui. Claro que é um preço que eu não posso adquirir ainda. Quer dizer, até posso, mas... Muito caro. Muito proibitivo. Vamos prosseguir. Se ele quiser pegar um Pokémonzinho para dar uma assistência. Um Rock e D pode ser uma ideia, né? Vamos lá. Scratchzinho. Pelo que eu entendi, estamos aqui. No momento perfeito. Esse golpe aí que tu tem não é grande coisa, né? Mas aproveito e testo se eu ganho experiência, por exemplo, para capturar. Na pior das hipóteses. Ganho sim. Bom, bora. Queria um golpezinho voador, né? Mas se ele não usou contra mim, eu estou começando a achar que ele não tem ainda. Vamos ver o Rock e D. Não tem sim. Só que ele é burro mesmo. Vamos voltar aqui para a cidade. Sempre bom, né? Porque agora ele não vai pensar mais por si próprio na enfermeira. Pensaremos por ele. Não é bom isso? Sensacional, né? Vamos voltar. Pegar uns itens que estão aqui. Aliás, esses gráficos estão muito bonitinhos, viu? Diga-se de passagem, estão uma simpatia. Parece elogio de tia velha, né? Está uma simpatia esse garoto. Vamos dar... Se bem que eu não estou tão longe, né? De ser tio. É. Tio velho é forte ainda, né? Mas tio já estamos fortemente lá. Vamos dar uma chegadinha. Vamos falar aqui com essa... Essa moça. Vamos lá de Branch Poke. No zig-zagum dela. Mais uma. Caraca. Não me complica. Experiência para todo mundo. Que tal? Esper for all? Não. Pelo menos não até obter, né? Eu acho que é mais um zig-zagum, se eu vi bem. É. Eu até achei que fosse o forma regional, mas não é. É o tradicional mesmo. Ela gosta. É fã. De um zig-zagum padrão. Derrotamos aqui. Bom dinheiro, como sempre, né? Ela é capitalizada. Florestinha bem marota. Aqui, uns caminhos e tanto. Batalha em dupla. Uma peculiaridade do jogo também, que eu tinha esquecido de mencionar, né? O jogo tem batalhinhas em dupla também. Great bola. Vamos lá. Vamos correr isso aqui, né? Batalha complicada do cacete. O que é de... Sai da frente. Ih, tem um ninja. Na verdade, não. O cara dos insetos. Está dando muito com ninja, hein, cara? Vamos lá de scratch. Está aprendendo muita coisa com ele. Eu sei que está usando insetos no nível bom. Mas vamos trocar quando eu tiver a preferência. Tipo agora. Me erra aqui de... Bora lá. Bora mostrar para eles. Pegar uma experiência no processo também. Boa. Não. Nem ficou Pokémon vai ser, mas vai ser, né? Certo. Vai ser o Rumble mesmo. Tem uns ícones ali indicando quando é efetivo ou não, ó. Prestar atenção também nisso. Não tinha notado até agora. Nível 5. Para o Rocketdy, acho que vem mais o Rumble, né? É. Beleza. Vamos lá. Comer uma frutinha aqui. Bem delícia. E é tudo nosso. Nível 6 para o Rocketdy. Será que cabe colocar o Rocketdy na frente? Acho que é arriscado, hein? Até porque vai ter o evento agora em outro local. Por outro ângulo. Mas vai ter o evento. Contra esse rapaz. Chega aí, meu cidadão. Vamos lá. De Brent e Poké no teu Pokémon. E planta, meu Deus! Aquele nível 10, né? Eu tô com sono. Aquele bate com vontade. Morri. Que legal foi isso. Ok. Por um momento. Achei que eu ia de... Outro planeta. Hazor Leaf. Aprendido. Olha os íconezinhos. Também simpáticos, né? Acho que eu vou esquecer o Daunt. Não sou o cara muito provocador. Não sou o cara muito provocador. Beleza. Tinha diferenciado o Aqua aqui. Pelo menos na fisionomia. Na verdade, no figurino. Vamos dar uns orambelis. Usar mesmo? Vambora, né? Se eu uso mais um... Vou economizar. Caraca, no Big Game tu é demais. Não é que eu uso economia, hein? Eu sei. Tem hora que eu até me incomodo. Vamos lá de Hazor Leaf. Eu sei que não é grande coisa, mas... Não é ruim. Mais um Hazor Leafzinho aqui. Será que o Rockedee aguenta? Um Pokémon nível 7? Depende, né? Depende. Ui, não vai aguentar, não. Não vai aguentar, não. Se ele errar, na verdade, aguenta. É só. Eu me diguei. Vai ter fé. Porque quando você tem fé, você acredita, as coisas acontecem. O Rollout não vai mais acertar agora. Fácil. No próximo turno não acerta. E aí, tudo que eu preciso. É. Acho que eu não acreditei o suficiente. Acho que o problema foi de falta de crença. Derrotamos. Flipbug. Vamos meter ele. Strugglebug é dolorido, né? Ataque especial. Fé. Mas tudo bem, vamos mudar de scratch aqui. Então tá tranquilo. Espero que não tenha mais ninguém forte aqui. Quero sair. Eu tô sem o nosso Pokémon voador. Aí, chegamos na ropa. Mas tem um povo aqui, né? Tem um pessoal, rapaz. Tem um pessoal. E tem gêmeas. Eu tô com um Pokémon extra. Não! Deu ruim. Deu ruim? Ai, gêmeas vão me quebrar. Vamos lá. Vamos lá. Acho que eu ganhei dessa menina aqui. Tranquilo. Mas aí, gêmeas vão me pegar com o Pokémon. Se você ver que eu tô mouto, né? Eu tô no conta. Será? Acho que é, né? Vamos lá de scratch. Critical hit boa. Frutinha. Comida. Devidamente. Mais um scratch. Zinho. Critical de volta. Nível 3. Vamos usar uma poçãozinha. Porque eu comprei várias pra isso. Não usei nenhuma. Calma, cara. É que não. Pera. Pô, aí. Ah, eu posso evitá-las. Ah, tá de boa, hein? Cadê Rustboro bonita? A cidade mais feia do mundo Pokémon ficou bonita nesse jogo. Rapaz. Melhorou muito. Não sei se bonita ou ainda... Ah, talvez, hein? Talvez tenha ficado bonita mesmo. Eu acho que esse jogo com serra do Rustboro não tá assim linda. Uma cidade... Meu Deus, que cidade bela. Mais diferente da Enfermeira Joy, né? Enfermeira Joy que você é a beleza encarnada. Mas... Ficou bonitinha. Considerando que a cidade mais feia que já existia um jogo de Pokémon e ter ficado bonitinha, eu acho que já foi um ganho e tanto. Parabéns ao criador. E deixa eu dar uma conferidinha no ginásio, é claro, né? Tem até um ícone aqui de pedra, bem louco. Deixa eu pensar o que eu vou fazer. Viu me preparar de alguma forma ou não? Acho que o certo vai dar uma treinadinha, mas não vou fazer isso, né, gente? É, eu não vou, não. Vamos entrar direto e tocar o terror lá. Uma batalhinha de cada vez. Vamos tentar derrotar Roxane. Ih, caraca. Cara, caramba, cara, cara, ô. Vamos lá. Você igual presidiu fogo? Eu pedi, gente, com carinho. Vamos lá. Algo conseguiu vencer esse Growlite ainda. Problema próximo. Não seja Pokémon de fogo, cara. Seja respeitoso. Aí, rapaz. Respeita! Será que ele deve me curar aqui? Vida louca. Juntia super efetivo quadruplicado aqui. Derrotamos o Tommy. Quem vai dizer Tommy essa? Eu não. Não sou desses. Vamos voltar. Coloca o Enfermeira Joy. Enfermeira Joy. Recuperados. Vamos tentar continuar até onde der. Aqui é basicamente até chegar na Roxane, né? Quer dizer, talvez eu cheguei a expectante, na verdade. Mas depois da Roxane não vai dar. Eu devia ter colocado mais um item. Coloquemos depois dessa batalha. Faz mal, não. Mais uma Orambérezinha, né? Vamos lá. Orambérezons. Toma aqui. Pera aí que tu já tinha. Pera aí, não. Tá bom. Chega aqui. Vamos lá. O que é que tu tem? Essa é coisa boa. Na verdade, nem tanto, né? Tá tranquilo, tá tranquilo. Não tá tranquilo, não. Eu me curei. Eu vi alguém se curando com uma Orambérez. Eu pensei, fui eu. Não foi ele que se curou. E eu falei que tava indo bem, hein, gente? É. Bom, não tem como chegar na Roxane e virar nesse cara, né? O que é claro que não vai me dar a vitória. Mas eu quero ver como é que tá a Roxane. Então, tá dentro do objetivo, né? Vamos entrar. Esse cara aqui, ó, tá de bobeira. Então, dá pra atravessar por ele e falar com a Roxane direto. Claro que ela vai me destruir, me humilhar, né? Mas faz parte. Não é a primeira vez que sou humilhado por uma mulher. Ontem mesmo? Não, brincadeira. Ontem não. Antes de ontem. Aí, vamos lá. Não tem o que fazer aqui, né? Hoje a gente já fez o que a gente queria fazer, né? Acho que era melhor dar um branch pokezinho só pra testa. Aí, tu me complica, né? Que moveset é esse? Mas é isso. Seja de perder de qualquer forma. É bom que agiliza. Na verdade, pensando pelo lado positivo, ela ter o golpe de giro, na verdade, é bom. É claro que é um golpezinho meio safado. Ela tá meio espertinha demais. Considerando que todo mundo que vem enfrentar ela tem um pokémon de planta. Mas, pelo nosso objetivo aqui, na verdade, é bom. Como a gente quer agilidade. Vamos perder bem depressa. Mas, é isso. Curtiu esse começo. Interessante. Desafio. Você pode notar que o documento é de dificuldade. Mas, bem legalzinho mesmo. Um projeto aí pra ficar de olho. Por enquanto, em demo. Não sei até onde vai. Mas, bem legal. Bem legal. E é isso. Um grande abraço a todos. Obrigado mais uma vez pela companhia em mais um vídeo. E fui!